Pequenos, grandes momentos, momentos de inspiração, tranquilidade, segurança e cuidados. Para viver uma vida plena, saudável, produtiva. Tecnologia, experiência, inovação. A conquista de novos benefícios para os clientes. A força do cooperativismo que traz colaboração, ajuda mútua, crescimento e desenvolvimento sustentável. O valor da união. Variedade de coberturas, buscando alternativas e soluções para o dia a dia de cada segurado. Em tudo o que for necessário. Viva sem preocupações. Onde você estiver. Sancor Seguros. Tudo bem. Tudo seguro.